O céu se abre e o inferno fecha as portas Ele mesmo, o artilheiro Giancarlo, recebeu e bateu com categoria Colocou no cantinho, 1 a 0 ferroviário no finalzinho do primeiro tempo Segundo gol foi questão de tempo, e adivinha de quem? Giancarlo, comemoração, dançando o hit do momento E para a cobrança o Giancarlo, autorizado, correu para a bola, bateu Gol, o Giancarlo Décimo primeiro gol dele na temporada, é o artilheiro do Brasil Mas a virada veio com Giancarlo, de fora da área ele fez um golaço Lado alto mesmo, de foguinho para a cabeçada perfeita de Giancarlo Golaço, 2 a 1 Tubarão Imediato, bola açucarada de Cleiton e o artilheiro bateu Balançou a rede Quarto gol de Giancarlo no campeonato 34 do primeiro tempo, Giancarlo diminuiu para o ferroviário Leandro sobrou com Cleiton para o meio, tentou na frente, Giancarlo bateu para o gol Gol do ferroviário Tem coisas que só acontecem com o ferroviário A frase continua, só que desta vez foi para o lado positivo Aos 46 minutos, Cleiton cruzou e Giancarlo de cabeça Giancarlo abriu o marcador, aos 31 minutos do primeiro tempo para o ferrão Esse foi o único gol da partida Com a vitória, o Tubarão da Barra manteve a liderança da competição O segundo gol já já é o Giancarlo fazendo 1 a 1 O espigão foi para o ataque, Giancarlo recebe e marca um belo gol E o Carlos aproveitou uma e com categoria deu números finais Só tem página de vitória Toda luta foi embora E ao abrir e surpreendi Meu diário Só tem página de vitória De vitória De vitória De vitória Só tem página de vitória De vitória De vitória Só tem página de vitória Só tem página de vitória Só tem página de vitória O Magir de Deus é lindo Na vida de quem é fiel No começo tem provas amargas Mas no fim tem o sol Jean-Carlo, a bola passa por todo mundo O Maxi Biancucci pegou a sobra Sem resposta Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução Jean-Carlo como pivô, de costas pro gol Deus atende, lhe proteste, lhe defende Com as suas fortes mãos Você é um escolhido Tu entra na área, agora sim levantou Jean-Carlo no travessão Jean-Carlo Jean-Carlo Deus te exaltar Quem tiver a de falar Ele é um escolhido E entregou pra Jean-Carlo Bola perigosa Jean-Carlo sai da marcação Tenta achar espaço, conseguiu Toque na direita Já sabiam por que você tinha a mesma cara de vencedor E que se Deus quer agir Ninguém pode impedir Então você verá Com briga da palavra Que o Senhor O lance depois a gente fala Jean-Carlo dominou Bonito De primeira Era ali pra Nino Paraíba Jean-Carlo dominou Alex Telles na marcação O último toque foi do jogador do Grêmio Escanteio para a vitória Quem sabe do teu pensamento Você vai dizer Meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Eu não bato em Deus Jean-Carlo Tenta o giro na entrada Lançamento pro Jean-Carlo De cabeça Recebe o Paraguaio Bola pro Jean-Carlo Primeira participação do Grandalhão Dezenove gols Referência Jean-Carlo Que também Esse tem um em noventa e cinco Cumprir tudo Que tem Te prometido Você vai ver A mão de Deus Te exaltar Quem tiver a te falar Ele é mesmo escolhido Vão dizer que você Nasceu pra vencer Que já sabiam por que você tinha mesmo cara de vencedor E que se Deus quer agir E que se Deus quer agir Ninguém pode impedir Então você verá A minha palavra A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Minha vitória Hoje tem sabor de mel Minha vitória Hoje tem sabor de mel Eu não vou parar A estrada é muito longa Vou continuar Vou continuar Mesmo em meio às lutas Eu não estou só Te sinto aqui A vida é mesmo assim Tantas aflições Eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger Te sinto aqui Quando o vento sopra contra mim Os problemas tentam me abater Eu me lembro Eu me lembro grande Eu sou Me enviou Eu tenho um chamado Eu jamais vou me calar Eu tenho um chamado O evangelho anuncia Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim, não A vida é mesmo assim Tantas aflições Eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger Mas o Senhor está sempre a me proteger Te sinto aqui Quando o vento sopra contra mim Os problemas tentam me abater Eu me lembro grande Eu sou Me enviou Eu tenho um chamado Eu jamais vou me calar Eu tenho um chamado O evangelho anuncia Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim, não Eu consegui conquistar essa torcida E hoje está aí Pude dar a alegria deles Que foi vencer o Oriquembro aqui em casa E poder participar com dois gols Tenho certeza que eles estão tudo comigo aí E com o nosso time também Foi tudo um bom trabalho O time está trabalhando bem Só estávamos um pouco cansados, né? Mas estou feliz também Por estar na artilharia É importante a gente estar fazendo gols sempre E ajudando a equipe aí No empate mesmo assim A torcida gritou Isso aí para o jogador é fundamental O incentivo da torcida Agora é descansar só Trabalhar e Comemorar essa vitória aí Natural de Mato Grosso do Sul 22 anos 1,94m de altura Jean-Carlo, o novo centroavante do Ferrão Aos poucos vem mostrando para que veio Quatro gols em quatro amistosos Apesar da pouca idade O atacante tem passagem por vários clubes do Brasil Tive felicidade de jogar Três, quatro estados aí Que me ajudaram muito a crescer E poder ajudar as pessoas que estão começando também E fala sobre as informações que você teve sobre o ferroviário Antes de chegar aqui Eu antes de vir para cá também busquei informação muito na internet Também procurei pelo meu empresário Para saber como que era a estrutura aqui Como que era a maneira de trabalho do ferroviário Fiquei sabendo também que o ferroviário Foi uma das terceiras potências do estado Acho que se não me engano O último título foi em 95, né? Então é... E com o conhecimento do meu empresário e com as pessoas que estão aqui hoje Deu tudo certo Acertamos tudo São pessoas que são muito honestos São pessoas que trabalham E foi o que decretou a minha vinda para cá De onde vem a inspiração para marcar gols com tanta facilidade? Claro que eu admiro jogadores como Ronaldinho, Neymar Eu sou brasileiro, né? Admiro o futebol deles Mas uma pessoa que me ensinou muito hoje O que eu sei hoje foi meu pai Então a minha inspiração hoje é ele Pelo que ele jogou Pelo que ele me ensinou Por tudo que ele fez para mim Ele era atacante também? Ele era atacante também Ele foi atacante do Joinville de Santa Catarina O que é o nome dele? José Elias Então... Mas o meu grande ídolo é Deus mesmo E aqui é meu pai Jean-Carlo avalia de forma positiva o desempenho do time até agora E acredita que a equipe está no caminho certo Para fazer um bom campeonato cearense em 2013 O time já está mais solto, mais entrosado Isso aí para o campeonato é excelente Para finalizar, o Jean-Carlo é um bom candidato A futuro ídolo do Ferroviário? Espero Eu tenho muito carinho pelas torcidas onde eu jogo E a torcida daqui é a torcida Pelo que eu vejo é uma torcida mais antiga, né? Espero fazer muitos gols e se tornar um ídolo para eles Fui feliz em bater a bola Ela vai gol bem no cantinho, está chegando a pegar na trave Eu mesmo estou feliz pelo gol Achei um belo gol também E só tenho a agradecer Quem é o artilheiro do Brasil? Jean-Carlo? Ah, fico feliz, cara Isso é gratificante Só é o fruto de um bom trabalho Vocês vão ver ainda muito gol do Jean-Carlo É jogador que se dedica muito Que trabalha muito E tem muita fé em Deus E eu tenho certeza que a resposta virá dentro de mim Eu agradeço a Deus primeiramente E fico feliz de dar essa alegria para a torcida Nada é melhor que uma vitória, né? Faz tempo que eles não tinham isso E hoje eles estão podendo comemorar Não só é ela como outras que viram E quando pela liderança do campeonato Uma hora as redes tinham que balançar E começou pelo camisa de número 9 Já sabe quem é, né? Ele mesmo, o artilheiro Jean-Carlo Recebeu e bateu com categoria Colocou no cantinho 1x0 ferroviário no finalzinho do primeiro tempo E para a cobrança o Jean-Carlo Autorizado, correu para a bola Bateu Gol O Jean-Carlo Décimo primeiro gol dele na temporada É o artilheiro do Brasil É o terceiro dele no jogo E quem faz três gols Pede música no Fantástico Gente, acho que foi o carnaval, viu? Porque o que teve de gente pedindo música hoje Queria escutar uma música que eu sempre escuto Antes dos jogos Que me ajuda muito Que mexe comigo Que é Damares É um novo vencedor É a música que eu mais escuto aí E essa é a trilha sonora para os três gols do Jean-Carlo Na goleada do ferroviário 5x0 em cima do Maracanã Tá com moral, hein, garoto? No Fantástico e tudo Que fato Às vezes eles pegam o jeito da bola diferente Mas hoje acertou, hoje deu tudo certo E aos 40 minutos Pênalti em Jean-Carlo Marcos Vinícius foi embora mais cedo E mais um gol do Camisa 9 Marcos Vinícius foi embora, Juliana Marcos Vinícius foi embora depois do O settlement of Belém uh but do time do set. Marcos Vinícius foi embora, limão e jovem sticky Marcos Vinícius foi embora, Juliana Seu caralho, Deus, e o meu Deus Tudo aquilo que sonhei é parte E o meu, que os nossos é parte E o meu, minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Uma nova história Deus tem pra mim Tudo aquilo que o perdido foi Ouvirei que sonhou e te abençoarei Uma nova história, uma nova história Deus tem Um novo tempo, um novo tempo nos tem pra mim Tudo aquilo que o perdido foi Ouvirei que sonhou e te abençoarei